A CIDADE NO BRASIL 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 Eu perco de encerrar Chegou o momento Eu perco de encerrar Você não passa de um cadáver pra mim Eu perco de encerrar Você não passa de um cadáver Você tem vindo os homens em vez de um zaba Você está bem longe de casa Você é tão corrupto que muita gente Fuzão! Não tem o... Você fez merda aqui! Ficou! É o que é que você está morto! Ficou! Estes eram os caras de Becker. Ele e o Victor tinham um aeroporto privado para ir com o seu aeroporto privado e o seu aeroporto privado. Este era ombro de trás. Eles estariam no caminho para a casa próxima. Não estava acontecendo aqui. Eu tive que chegar onde a ação estava. Eu costumava acabar com isso como eu tinha começado. Estava meditado. As portas vão em direção do terminal principal. As portas vão em direção do terminal. A resta da cliente. Eu poderia entrar para as portas de descanso em frente. Estava meditada. Estava com os plazos. Este não era o tipo de lugar onde você esperava para voar um avião privado. Victor e Becker estavam em um departamento de departamento de um avião. Os aviadores estavam sendo mudados. Olhando para uma forma, deslizando o avião para o seu escape foi um tipo de estranho, mas um que eu não precisava. Fogo agora, atira, atira! Fogo agora, atira, atira! Fogo agora, atira, atira! Fogo agora, atira! A CIDADE NO BRASIL 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 Não aceitem pacotes estranhos. Fique alerta. Esta é uma área de segurança que está funcionando. Devido à consciência, todas as vagas estão sendo feitas. Um dos melhores que a gente não aceita. Um dos melhores que a gente não aceita. O que você tem com a sua mãe? Vá se foder! Vá se foder! Vá se foder! Vá se foder! Vá se foder. Ah! 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 A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. O próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. A camada para o próximo terminal é abaixo da escalada. Me pegou! Para! Me deslocando, menino! Desfila tua puta! Ele foi vindo! Nós fomos embora! Eu senti que eu poderia bater novamente e um segundo. At least until we pulled into the station, and met more murderous assholes. It didn't work out like that. Of course, there'd be a tram full of goons trying to derail me. And now I have to go. The way to go. The way to go. the way to go. The way to go. Hey, you bitch who's going to go. You take it, my kitchen. What the fuck? The way to go. O que é isso? Porra! 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 Isso é tudo o que você tem! Está passando por céu! Você está passando! Você está passando! Você vai me fazer! Você está passando! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Porra! Eu não tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro que você estava equivun provided! O que é isso? Crap. Foi perfeito. Todo mundo quer um ticket para o Max Payne Express. A CIDADE NO BRASIL Eu senti que eu tinha perdido na brincadeira, e foi uma verdade boa. Vamos... A trama estava diminuindo, e eu só tinha chegado em porto. Eu tinha que salvar o que eu consegui, e ver o que estava esperando por mim. Veja! Veja! Foi meu parque. Me levou bem ao coração. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. A smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I got nowhere else to go, Becker. Mr. Faye, I believe you had something to say to me. Kill him! Kill him now! No! 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 Eu não vou fazer nada! Você é o pessoal da Lula-Bax, Lula-Bax! Tome-se! Fica! 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 Ninguém quer te fazer aqui, Max! Seu merda! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! gordura na A CIDADE NO BRASIL Io no! One will respect what she did with her. O que é isso? 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 Espera, Max! Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I'll walk. You'll walk with a lift! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL